Você está comemorando a aprovação da reforma da Previdência? Eu não duvido das suas boas intenções. Eu acredito que você realmente veja nisso uma possibilidade do Brasil gerar empregos, da economia crescer, até porque foi isso vendido nas propagandas oficiais e nos veículos de mídia tradicionais ao longo dos últimos anos. Mas você sabia que você está comemorando o fato de mais de 12 milhões de pessoas pobres que trabalham não terem mais o abono salarial a partir do ano que vem? São cerca de R$ 100 por mês que essas pessoas já têm no orçamento hoje em dia para pagar gás, pagar luz e várias outras despesas e que não terão, provavelmente tendo que se endividar com os bancos e passar a pagar taxa de 300%, 400% ao ano, se tornando novos escravos financeiros do sistema. Você sabia que você está comemorando o fato de que as pessoas que trabalham em alta periculosidade, com agentes nocivos, arriscando suas vidas para poder servir a gente e oferecer produtos que a gente usa no nosso dia a dia, não vão mais poder se aposentar depois que o prazo máximo que eles podem trabalhar nessas condições vencer? Elas vão ter que ficar ou sem trabalho ou arriscando a própria vida, trabalhando mais anos nessas atividades, até conseguir chegar na idade mínima? Você sabia que você está celebrando o fato de que a sua aposentadoria, nas regras novas, ela cai 30% de valor, você trabalhando a mesma quantidade de anos e contribuindo da mesma maneira? Você sabia que você está celebrando o fato de que os meninos que vão entrar no mercado de trabalho agora vão ter que trabalhar 20 anos completos? E isso vai fazer com que muitos, pobres e negros principalmente, não consigam atingir o mínimo de comprovação para poder receber uma aposentadoria? Vamos lembrar que dos 10% menores salários do Brasil, mais de 80% são formados por trabalhadores negros. Essas pessoas não vão mais conseguir concluir o tempo necessário para se aposentar? Você sabia que você está celebrando o fato das mulheres, a partir de agora, receberem uma pensão que vai ser metade do que elas recebiam antes dos seus maridos? Sim, porque 86% das pensões por morte no Brasil são para mulheres. Então as mulheres que, quando trabalham, recebem já pouco mais do que a metade dos homens, agora, quando elas ficam em casa e deixam os homens trabalhando para elas poderem tomar conta ali da vida da família, elas agora vão ser premiadas com metade só da aposentadoria que os homens tinham direito. E elas que se virem para conseguir fazer a conta fechar. Com as mesmas despesas que tinham antes, só que com metade do valor. Você sabia que agora as categorias todas vão ter um mínimo de contribuição para poder contar as contribuições? Isso, além de arriscar os trabalhadores rurais, faz com que as pessoas que contribuam abaixo desse mínimo, essa contribuição, ela suma e nunca mais volte para ela, seja confiscada para ser usada em outras coisas do governo? E você sabia que toda essa economia vai para pagar quase que unicamente os juros da dívida, que vai quase 90% para pessoas que são muito ricas e têm seus dinheiros nos bancos de investimentos, nos fundos de investimento, ou são investidores estrangeiros? Enfim, talvez você não soubesse disso e estivesse comemorando outra coisa. Agora, se mesmo com tudo isso você segue comemorando, eu acho que é um momento de parar e ver se você não está sendo demasiadamente cruel. Um abraço e sigamos lutando por um país mais justo.